fala galera se tem na área vou explicar pra vocês aqui hoje a mecânica da daniel def abd do level 50 é uma mecânica muito difícil só tem que prestar atenção o bosom vai repetir sempre os mesmos movimentos é ela lembra um pouco a uma mecânica da mais começando aí em duas posições muito importante nela o tanque ea última pessoa que fica na mais distante o gol sempre vai dar o brilho sempre no no tanque naquele caso um lado e do outro lado vai ficar uma pessoa que está preparada para esquivar tirar isso da galera ele pula na última pessoa essa pessoa ela tem que desviar o ataque do resto da do grupo vai ter que rodar em volta do bota que ela contava já dando na galera ele vai dar esse primeiro ataque então bloco depois desse ataque ele vai jogar três coisas a marca três pessoas geralmente marca as pessoas que e só o milis estão em cima dele quando não tem três vai marcar o de fora e ele vai essas pessoas vão ter que correr é ele vai começar a brincar as pessoas mais distantes e depois vai jogar essa bolha onde todo mundo vai se juntar nela ele vai dar um primeiro hit depois já vai ter um outro segundo bloco tem que ser rápido viu principalmente até pra jogar o servidor coreano depois desse bloco tem mais um bloco e é isso é essa é a mecânica ele vai sempre brincar nas dois opostos das duas últimas pessoas caso vai ser o tanque ele sempre vai tentar com as costas do boss para o resto do grupo né para não bater na raiz da galera porque você pode bater em área para frente em cone e quem tá atrás vai ficar sempre encarregado de quando o boss por dois vai brincar ele rodar para o ataque não bater na galera como vocês viram aí entendeu vamos lá e vai sempre com a mesma mecânica mais uma vez tem um bloco beleza tem o primeiro bloco aí vem as coisas o começo são três forças a última fase vai ser quatro coisas então tem que tomar cuidado que geralmente ele blinca às vezes pode matar a pessoa que tá com a força depois tem a bolha geralmente a gente coloca sempre na frente do boss mas a galera se encontrar todo mundo entrou dentro né eu quero um bloco e geralmente nessa parte o se lhe dá um rio em ao era pra curar todo mundo quando tem e a mecânica do bolsa e segredo a esse boss ele entra e depois da quarta fase não tem que ter um dps alto nele para ele não entrar em raiz quando ele entra em raiz ou hate aqui e é isso a mecânica não modifica nada depois a última fase vai ser quatro coisas como vocês vão ver aí continua até batendo não é não tem nem muito complicada não para as pessoas prestar atenção na mecânica aqui e vocês conseguem fazer ela fácil sem levar muito dano e colocou as coisas olá três foi se dá falta uma fase de escolheu 88 de vida olá esse aí ele ficou alguém eu acho que foi até de mim eu não consegui girar com ele era para ter girado não esperava que ele pula em mim e acabou acertando todo mundo galera tem que ficar muito ligado nesses blocos aí porque tem muita gente que sofre dano e acaba wipeando a dungeon por causa disso olha lá ele tem que blinkando os dois últimos então é isso não tem segredo não vai ser bloco foice e bloco e prestar atenção nas pessoas que ele vai brincar é sempre bom designar a pessoa que vai ficar do outro lado entre o dificultar e tem um range que fica lá que vai ficar encarregado essa mecânica desse que ele vai ficar da última fase agora e agora vai jogar quatro coisas a última fase essa galera tem que prestar um pouco atenção aí e tem e nunca é usar toda a estamina para correr viu que só você não vai ter estamina para dar os blocos depois desse ataque no caso agora e aí bota 10 do centro não é uma mecânica muito difícil não aí a galera pegada fácil e aí pra vocês que quiserem continuar acompanhando o canal com mais mecânica do boss aí deixa o like segue o canal aí que vai fortalecer e eu vou estar sempre postando isso vai ter pelos boss aí quando sair no South America aí na América do Sul aí ou no América do Norte quem não testou ele na versão de Coreia já vai ter uma noção entre os boss e é isso aí galera valeu tamo junto até a próxima